Olá a todos, meu boa noite, louvado seja o Senhor Jesus, por mais uma oportunidade que aqui estou de orar por você e abençoar a sua noite para a glória do Senhor Jesus, de forma que até milagres venham a acontecer e o nome do Senhor venha a ser agradecido e glorificado. Prepare seu copo com água porque no final desta programação vou fazer uma oração abençoadora consagrando esta água e eu creio que o poder de Cristo se manifestará em sua vida e o milagre vai acontecer. Quero nessa oportunidade falar para você que de repente encontra-se em uma situação que a sua capacidade a seus olhos lhe parece impossível, de repente você até já tentou de várias formas e maneiras resolver este problema, sair desta situação, mas de repente não encontrou a saída e a solução. Neste momento, nesta leitura da palavra do Senhor, você verá o que fazer para mudar essa situação. É isso que o Senhor quer, nos dar a direção para sermos abençoados. É isso que o Senhor quer, fazer milagres em nossa vida e isso acontece mediante a fé. Muitas pessoas não vão à igreja porque na mentalidade dessas pessoas, como é que eu vou ouvir um pastor falar e a minha vida vai ser mudada. Com certeza será. A palavra do Senhor tem poder e a própria Bíblia ensina que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quando você exerce a sua fé da forma certa, invoca o nome de Cristo, o milagre, o poder do Senhor manifesta-se em sua vida. Tenha certeza disso e seja o que você estiver precisando, seja o que você estiver vivendo, o Senhor tem o poder de transformar e lhe abençoar para a glória do seu nome. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8, assim fala, O que fazer para mudar este diagnóstico? O que fazer para o milagre acontecer em sua vida? O que fazer para resolver este problema em sua família? Crer no Senhor. Acreditar que Ele tem o poder de mudar esta situação. Acreditar nas palavras do Senhor. O que estou fazendo aqui, nessa oportunidade, amados, é ensinar a você o caminho da bênção. E o caminho da bênção é a fé no Senhor Jesus. Mas para que você tenha essa fé, você precisa ouvir, você precisa acreditar, esperar que o Senhor vai entrar com providência em sua vida. Muitas pessoas, a fé dela é pequena e até vem a dúvida diante dos problemas, vem a angústia, vem o medo, porque estas pessoas precisam ouvir mais sobre os feitos do Senhor, ou seja, sobre os milagres, sobre as coisas maravilhosas que o Senhor fez e pode fazer e faz até hoje. A palavra do Senhor diz que o Senhor é o mesmo de sempre, ou seja, o mesmo Senhor Jesus que fez milagres acontecer é o que faz hoje. E Ele faz como estava fazendo ali, através do apóstolo Paulo, usando os seus servos, usando a sua fé. Se você, esta noite, crê como aquele homem acreditou, ele estava ouvindo Paulo falar, ele estava acreditando nas palavras que estavam ali, sendo mencionadas pelo apóstolo Paulo. E Paulo viu que aquele homem estava ali concentrado, que aquele homem estava ali, crendo no que ele estava ali dizendo. É o que acontece até hoje, diariamente, situações assim acontecem na igreja. Pessoas que, com diversos problemas, são levadas ali, certamente pelo Senhor Jesus, pelo Espírito de Deus, e começam a ouvir ali, e já ouvi tantos dizer, pessoas que muitas vezes nem conhecemos, pessoas que chegam ali pela primeira vez e relatam, a pregação foi para mim, Deus falou comigo. Então, é assim que o Senhor faz. E quando cremos, tenha certeza que o poder de Deus vai agir em seu favor. E não vai ser a doença, não vai ser o espírito de discórdia, de confusão, que está, porventura, acontecendo em seu casamento, em sua família. Não vai ser nenhuma amarração financeira que, por exemplo, possa estar acontecendo em sua vida. através de um espírito de inveja, de mau desejo, enfim, de alguma situação que está dando forças para este mal lhe atrapalhar. Não será nenhum problema que terá forças de lhe vencer. O milagre, como aconteceu na vida daquele homem, acontecerá. Irei orar por você, em nome do Senhor Jesus. E se você crer, eu creio, eu acredito que vou orar, e o Senhor vai agir em seu favor, e todas as vezes que você lembrar desta programação da oração da minha noite, você lembrará do que o Senhor Jesus fez através desta programação, para glórias e honras do Senhor Jesus. e você, inclusive, que ainda não tem o hábito de fazer, ou seja, de diariamente dedicar esses 15 minutos, inclusive, muitas vezes, no seu dia a dia, dentro das correrias, você nem tem um tempo de orar, nem tem um tempo de ouvir ali uma palavra. Essa é a oportunidade, amados, que você tem diariamente, de ouvir ali uma palavra de fé, guardar em seu coração, e o poder de Cristo se manifestar em sua vida. Assim como aquele homem, o momento em que parou, o momento em que concentrou-se nas palavras do servo de Deus, a sua vida foi abençoada, o milagre aconteceu. Ao ponto do apóstolo Paulo, inclusive, ver naquele homem a fé, a confiança no que ele estava ali dizendo, o que ele estava proferindo ali em nome de Jesus. E ele simplesmente determinou. E o milagre aconteceu. E é o que acontecerá hoje, para a glória do Senhor Jesus. Eu vou orar por você, e seja qual for o problema que você esteja, acredite como aquele homem, que o Senhor vai mudar essa situação, que o Senhor vai entrar com providência, e hoje você vai receber o seu milagre. Você vai ter uma noite tranquila, você vai ter uma noite de paz, você que de repente está angustiado, de repente o seu dia foi um dia perturbador, foi um dia de derrotas, de fracassos, foi um dia que talvez você até esteja dizendo, queria que este dia fosse apagado de minha vida. você vai ver que este dia, você vai lembrar do que o Senhor fez por você. Este dia você vai lembrar do milagre, que o Senhor vai fazer em sua vida. E tudo será diferente, tenha certeza disso. O Senhor Jesus veio para isso. Ele veio para mudar vidas. E talvez você esteja dizendo, como é que eu vou buscar o Senhor Jesus? como é que eu vou ver o poder dEle na minha vida, crendo no que eu estou lhe dizendo? O Senhor Jesus age através de seus servos, como Ele agiu através do apóstolo Paulo, Ele age até hoje. Mas você tem que crer, você tem que confiar. Então, estou aqui para isso, para abençoar você. Estou aqui para lhe falar que no nome do Senhor Jesus Cristo, os milagres são perfeitamente possíveis. Que a mudança do diagnóstico é perfeitamente possível. A medicina, todas as condições naturais têm um limite. Não desmerecendo a medicina, não desmerecendo quem quer que seja. Porém, o poder do Senhor é extraordinário. É maior do que todas as coisas. E é nele que você tem que crer. A própria Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Acredite sim, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o milagre vai acontecer. Eu vou orar por você e eu creio sim que a sua vida vai ser mudada hoje. Eu não sei o que você está vivendo. Talvez estou aqui falando e está vindo de repente em sua mente aí até começam a surgir ali pensamentos, começam ali a surgir um filme passando ali do que você está vivendo. Mas você tem que viver pela fé. Está escrito na Carta aos Hebreus, o meu justo viverá pela fé. Você tem que viver pela fé, a certeza de que não vai ser mais as condições naturais que vão transformar a sua vida. Vai ser o poder de Deus que vai mudar isso. Não se limite mais às condições naturais. Você tem que acreditar que no nome do Senhor Jesus Cristo algo maior vai acontecer. aquele homem tinha tudo para diante das palavras que estava ouvindo ele dizer eu já estou assim, a minha vida não vai mudar. É como você que me assiste que de repente vê essa perturbação do diabo. O pastor está falando de bênçãos, o pastor está falando do extraordinário, mas a minha vida é assim. O médico já disse isso. Alguém já falou que eu não vou vencer. alguém já disse que eu não vou passar disso que vai determinar a você pela fé. Como aquele homem ele ouviu, ele nem falou absolutamente nada. Mas simplesmente ele estava ali acreditando que o Senhor Jesus podia reverter podia, melhor dizendo, reverter aquela situação. Ao ponto do apóstolo perceber nele a diferença. certamente, amados, ali havia tantos outros com tantos outros problemas ali. Mas aquele homem mostrou algo diferente, especial que chama-se a fé, a confiança nas palavras que estava ouvindo. É como você que me assiste. Se você é acreditado no que estou lhe dizendo, acreditar no poder de Cristo Jesus, a sua vida vai ser mudada hoje. Ah, pastor, mas há tanto tempo que a minha vida está assim, tanto tempo que eu tenho na verdade vivido este problema que eu já acredito que é a vontade de Deus. Não, amados, a vontade do Senhor é de lhe abençoar, de mudar essa realidade. Mas, para tanto, é você que tem que dizer o Senhor pode mudar essa realidade. Eu creio que o Senhor tem todo o poder para fazer o milagre na minha vida. E assim acontecerá. Vamos orar agora. Pegue em sua mão seu copo com água, ou em suas mãos, se posicione de forma que você se sinta confortável, de forma que você até, inclusive, tem o hábito de se posicionar em seu momento de oração. Nós vamos orar agora. Eu vou orar por você. Determine em seu coração a mudança desta situação. Amarração financeira, problema de saúde, não importa qual seja a situação. Nós vamos orar. E eu vou determinar a mudança desta situação. Eu vou determinar que o Senhor Jesus vai entrar com providência e vai mudar essa realidade. E se você crer, assim acontecerá. Você lembrará desta programação. a oração da meia-noite. E você vai dizer a minha vida mudou naqueles 15 minutos que eu determinei, ouvi o pastor, que eu determinei pela fé que a minha vida mudaria. Vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Meu Senhor Jesus Cristo, aqui estou, Senhor, como teu servo para fazer esta oração em favor destes que me assistem, Senhor. esta programação, Senhor, existe com o propósito, Senhor, de glorificar o teu nome, de que através desta oração, Senhor, esta pessoa tem uma noite tranquila e de paz, o teu milagre, tuas bênçãos se manifestem no meio do teu povo, Senhor. E eles reconheçam que o Senhor é vivo, poderoso, mesmo de sempre. Senhor Jesus Cristo, aqui estou, como teu servo. assim como ali o teu servo viu a fé daquele homem e determinou a sua mudança, o seu milagre, assim o faço, Senhor, em favor destes que me assistem. Que seja repreendido agora o espírito de doença, de enfermidade, que o Senhor, meu Jesus, mude a realidade desta pessoa, que o Senhor arranque, Senhor, a mazela a doença, a enfermidade, o mal deste corpo, que o Senhor, meu Jesus, glorifique o teu nome e liberte, Senhor, estas pessoas que agora estão me assistindo e determinando juntamente comigo que o seu milagre está acontecendo. Eu oro em seu favor, seja qual for o mal que esteja porventura, Senhor, agindo contra eles, desapareça. Eu determino agora, desaloge, doença, maldição, espírito de maldição, que esta pessoa, Senhor, que agora está pedindo tua misericórdia, está pedindo, Senhor, o teu perdão também, que esta pessoa que está liberando o perdão agora, que esta pessoa, Senhor Jesus, que diante das palavras que ouviu, está fazendo a sua oração, clamando, Senhor, pelo teu poder, pela mudança da sua vida, que assim seja feito, que todo o mal agora, retire-se, saia destas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu assim determino e mando, e assim, eu acredito que já foi feito, para a glória do Senhor, meu Salvador, Cristo Jesus, consagre, abençoa esta água, digo que agora, é o teu poder, tua virtude, que está contido nela, que essa pessoa, quando tomar desta água, sentirá instantaneamente, o teu poder agindo em seu favor, consagre, abençoa esta água, em teu nome, Senhor Jesus, em nome desta água, graças e glórias ao Senhor Jesus, fico por aqui, que o Senhor Jesus, abençoe grandemente a sua vida, torne-se cristocêntrico, e prove e veja, como a palavra de Deus diz, o quanto o Senhor é bom, Deus abençoe a todos.